Foram conhecidos em cerimônia no Palácio Piratini os 36 selecionados pelo Qualifica RS. Eles foram escolhidos entre mais de 4 mil inscritos para as 30 vagas de coordenadores regionais da educação e as 6 vagas de agentes de controle externo da Secretaria de Planejamento e da Secretaria da Educação. E foi muito inspirador ver a quantidade de pessoas que se candidataram nesse processo, mais de 4 mil pessoas, de 17 estados da federação, que querem enfrentar o desafio da gestão pública, que querem dar sua contribuição e impactar a vida das pessoas. Porque o serviço público não é sobre ganhar dinheiro, não é sobre você ter uma vida fácil, é sobre você impactar a vida das pessoas. Os selecionados foram submetidos a várias etapas de avaliação, baseadas nas suas competências, sem interferência política, o que é um processo inédito no Brasil, inspirado em práticas do Chile e da Inglaterra. Então quando se fala que são os melhores, num primeiro momento, foram aqueles que foram escolhidos por serem, demonstrarem liderança, demonstrarem gestão e além disso terem um bom currículo. É uma prioridade agora nós reestruturarmos as coordenadorias, termos ações, metas, cobranças e resultados. O governador Eduardo Leite disse que a nova forma de seleção dos coordenadores de educação vai beneficiar os quase 1 milhão de alunos das cerca de 2.500 escolas espalhadas pelo Estado. Quando nós sentamos com os partidos da nossa base aliada e conversamos que neste caso dessas coordenadorias de educação nós precisávamos criar uma nova forma de seleção, que tornasse a relação do coordenador com a coordenadoria e com as escolas blindada de interferências políticas, houve essa compreensão dos partidos que entenderam que esses cargos deveriam sair da nossa discussão sobre a ocupação política do governo. E por isso eu tenho uma grande expectativa de que possa significar um melhor processo de alinhamento, mais focado no processo de gestão para cada uma das coordenadorias de ensino. Os novos coordenadores vão passar agora por uma etapa de alinhamento com a Secretaria de Educação para uma imersão no funcionamento do sistema de ensino estadual. Eu acredito que dando o melhor de nós, cumprindo com os princípios da administração pública, a legalidade, juntamente com as escolas, a Secretaria de Educação, nós vamos sim evoluir, criar escolas com qualidade. Claro que é um lento processo, mas buscamos o melhor para o ensino público, para a qualidade, para elevar os índices.